Flávio Rocha admita a disputar presidência da república. Análise da notícia. Olha, eu sabia que essa história de Brasil 200 não era motivo apenas para Flávio Rocha viajar por todo o país, pregando a doutrina liberal e defendendo uma mudança de rumo na política brasileira a partir das eleições deste ano. Não. Sempre achei que Flávio Rocha namorava uma candidatura a presidente da república. Pois é, o namoro se revelou nesse final de semana no Ceridó. O palanque foi montado em parelhas. Diante de uma multidão, estimada em 4 mil pessoas, o empresário Flávio Rocha, dono do grupo Riachuelo, admitiu que deseja ser candidato à presidência da república nas eleições de outubro. Ele declarou à imprensa, abre aspas, se por acaso acontecer uma candidatura à presidência, sou soldado e com apoio, energia e solidariedade de vocês farei o possível para mudar, no caso mudar o Brasil. Na verdade, não foi nem imprensa essa declaração, foi no comício, no ato lá, no evento. Flávio Rocha participou do trigésimo evento do Brasil 200, movimento fundado por ele em janeiro, que defende um Estado liberal na economia e conservador nos costumes. O número Brasil 200 faz referência aos 200 anos de independência do país a ser celebrado em 2022. No evento do sábado passado, Flávio Rocha teve direito a jingle de campanha, pois é, tinha lá uma musiquinha cantando, que seja feita à vontade do povo. Aliás, vontade do povo já foi nome de coligação aqui na política do Rio Grande do Norte. Flávio Rocha se apresentou em Parelhas como candidato a presidente. E disse, no caso foi a imprensa, temos que botar o nosso bloco na rua, vamos destravar a economia, o governo tem que ajudar e não atrapalhar, fecha aspas, disse Flávio Rocha. O empresário tem dito à imprensa que não é candidato ao Palácio do Planalto este ano, mas se reuniu com líderes do PP, PRB, PMDB e Democratas. Se quiser concorrer, Flávio Rocha vai ter que escolher um partido até 7 de abril, prazo final para as filiações de quem quer participar da eleição deste ano. O protagonismo de Flávio Rocha, do Movimento Brasil 200, tem gerado reações de grupos como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Centeto. Vocês lembram, semana passada, houve invasão em uma das unidades da Guararapes, aqui no Rio Grande do Norte, aliás, com a forte reação do Flávio Rocha, chamando todo mundo de vagabundo. E também teve reação aí de gente, como o Boulos, né, Guilherme Boulos, que é candidato à presidência da República pelo PSOL, e Manuela Dávila, que é candidato à presidência da República pelo PSOL. Então, Flávio Rocha está causando aí reações e está no jogo aí. Ninguém sabe se ele vai se filiar e realmente se candidatar. Vamos acompanhar.